Mesmo em momento de crise, o Espírito Santo vive um crescimento único na sua história. Cada vez mais, as construtoras lançam novos empreendimentos. E dessa vez, foi a hora da RS Construtora lançar mais uma novidade pra você. Essa maquete é um lançamento de quatro quartos, de alto padrão. Apartamentos de 120, 130 até 313 metros quadrados. Jardim Camburi é uma região que vem valorizando muito. A RS apostou nesse empreendimento como sendo um grande valor pra Jardim Camburi e pra RS também. Temos últimos terrenos de frente pro Marna Dante Piquelini, onde a gente aqui tá oferecendo um serviço diferenciado. Trazendo de outros locais, como países internacionais fora do Brasil. E também São Paulo, que é o serviço do Beat Service, onde o condomínio vai disponibilizar cadeiras de praia e guarda-sóis pro condomínio na praia nos finais de semana. Além dessa interação com o mar, ele também tem belas coberturas, né? Tem, são quatro coberturas, sendo três coberturas duplex e uma linear. Tem uma área de lazer ótima pra usufruir com até 12 itens, entendeu? Que inclui a interação da área interna com a área externa, que é o in-out, né? E onde ele pode, na área de lazer interna, usufruir de todos esses benefícios, além da praia aqui na frente, que é um grande diferencial, que é essa vista pro mar. Além deste empreendimento, a RS tá construindo onde aqui no Vitória? Hoje a RS tá com dois empreendimentos no Barro Vermelho, que são apartamentos de um e dois quartos, um entrega em janeiro, outro agora previsto pra junho do ano que vem. Ano que vem também temos lançamentos previstos, prédios comerciais, condomínios de casa. Vai ter muita novidade em breve aí pra gente poder passar pra vocês.